Bom dia minha amiga, bom dia meu amigo, eu sou o Salo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Eu quero te perguntar como você está, hein? Eu desejo daqui desse lado, sinceramente, que muito bem. Mas olha, se não estiver, calma, viu? Faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Nesse novo momento de reflexões, iniciado na semana passada, eu afirmei, o conhecimento espírita é muito abrangente e, como Kardec previu, deve progredir, incluindo em si as questões novas que as sociedades tentam responder. Hoje será então, gente, nossa oportunidade de detalhar melhor esse aspecto, trazendo um texto muito importante de um Kardec maduro, que lá no livro A Gênese, logo no capítulo 1, se preocupa em mostrar como o conhecimento espírita se forma. Ele também demonstra ali certa clarividência intelectual, ao antecipar algumas posturas que, segundo ele, poderiam ser o suicídio do Espiritismo. Meio radical, né? Sim, mas infelizmente muito verdadeiro. E no Brasil a espírita de hoje bem real também. Ao longo desse áudio aqui, vou tentar explicar por que o Espiritismo estaria se suicidando. Estudando aquilo que a gente entende ser filosofia espírita, afirma Kardec em seu texto, um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se à ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor das leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Gente querida, isso aqui é central demais para a construção do Espiritismo. Devíamos fazer um mantra disso, ou escrever em quadros, em todas as paredes das instituições que desejam ser espíritas. A doutrina é progressiva, ela não está pronta, ela vai se aprontando conforme novas informações, deduções e observações se acumulam. E reparem, ela se alia à ciência. Se isso acontece, então não somente conhecimentos produzidos nos cercadinhos espíritas se somam à filosofia espírita, mas tudo aquilo que nos laboratórios, nas universidades, nas ciências em geral, é comprovado. É esse ponto que Kardec continua estudando em seu capítulo e observando assim. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o Espiritismo se suicidaria. Duas coisas pra mim se destacam nesse parágrafo aí, sabe? A primeira é a inclusão do Espiritismo no ramo das ciências humanas. Ele não teve tempo de desenvolver o tema, mas quando Kardec diz que a doutrina se alia aos ramos da economia social, ele estava sem dúvida alertando para o fato de que filosofia, sociologia, história, geografia, antropologia teriam no futuro o que acrescentar ao Espiritismo. Isso mesmo, meu irmão e minha irmã que você está ouvindo. Para Kardec, as ciências acumulariam saberes que se acrescentariam ao edifício do conhecimento espírita. O segundo destaque que eu faço, e que me motivou inclusive a começar por aqui esse nosso novo ciclo de estudos, é a aparente radicalidade de Kardec em chamar de suicídio o distanciamento filosófico tomado das ciências práticas, de observação, como ele diz. E isso, muito tristemente, eu reconheço que acontece todos os dias em nosso Brasil espírita. Quando a psicologia fala uma coisa e a palestra espírita outra, é um suicídio espírita. Quando a física demonstra algo e um espírita não aceita, quando a saúde indica um tratamento e pessoas espíritas falam mal dele, quando não se aceita uma vacina como cuidado básico ao corpo, em todos esses casos estamos matando um pouquinho o Espiritismo. Kardec vai finalizar esse pesado, mas muito urgente discurso, nos dizendo, deixando de ser o que é, mentiria a sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe forem demonstradas, ou se ele estiver em erro em um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo a aceitará. Quero dizer, por esse nosso início de conversa, que o processo de formação do conhecimento espírita necessita de um olhar crítico, experimental, filosófico, de modo a percebermos o que se impôs como verdade em todos os outros ramos do conhecimento, para acrescentar temas e estruturas de pensamento ao Espiritismo. Se isso não se dá, ele fica ultrapassado, exatamente ao contrário do que planejou Kardec. A morte dele, ou sua sobrevivência atualizada, está em nossas mãos. E eu tenho entendido que uma das coisas mais produtivas que podem ser feitas é discutir os temas contemporâneos à luz dessa teoria da realidade que é a filosofia espírita. Vamos nessa? Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo. e até o próximo Café com o Espiritismo. E até o próximo Café com o Espiritismo.